Hoje o nosso Próxima Parada está um pouquinho diferente, vocês estão vendo até pela minha roupa, tenho um lacinho, tô meio criança. É porque hoje a gente veio no Parque Guanabara, em especial para o Dia das Crianças, mas eu não vim gravar aqui sozinha não, gente. Eu trouxe uma galerinha aí para lá de especial para se divertir comigo. Cadê todo mundo? Vamos brincar? Vamos! Tá bom! Mas antes da diversão, nós vamos conhecer a história do parque. Você aí de casa sabia que o Parque Guanabara era itinerante. Nós estamos aqui no brinquedo mais antigo do parque e vamos conversar com o Gabriel, gerente comercial aqui, para nos contar um pouquinho mais da história do parque, né Gabriel? Olá, boa tarde. Então, é, estamos aqui no Carrossel, um dos brinquedos mais antigos aqui do parque, ou mais antigo, né? Na verdade ele é de 1918 e em 1951, Paulo Pereira Dias, que foi fundador do parque, ele comprou esse brinquedo e esse, na verdade ele comprou esse brinquedo e pegou alguns cavalos, né, que eles eram feitos de madeira, foram todos tallados à mão, e ele pegou e usou esses cavalos de madeira para fazer o molde, né, que hoje eles são de alumínio e é o Carrossel de hoje, vocês estão vendo aí. Então, conta um pouquinho para a gente sobre a história, sobre como surgiu o parque. Então, o parque, ele surgiu no Rio de Janeiro, né, ele foi fundado pelo Paulo Pereira Dias, ele era o mecânico de um parque lá no Rio, e aí ele chegou para o seu proprietário e falou que conseguiria fazer alguns brinquedos, tanto que a peixinha é um deles, e aí em 1951 ele fundou o Parque Guanabara, esse nome Guanabara é por causa do Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara. E veio para cá, para Belo Horizonte, quando? Ele chegou aqui em 69, tá, ele ficou primeiro na Avenida Padre Ocitaquio, e depois na P2, e só em 71 que ele chegou aqui na Orla da Lagoa. O parque conta com a segunda maior roda gigante da América Latina, e é através desse brinquedo que conseguimos perceber uma linda vista, já que o parque está em uma posição privilegiada, as margens do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, e bem na Orla da Lagoa também. Corre que a diversão vai começar. O dia no parque foi pura alegria. Teve o Palácio do Riso, o Brinquedo na Água, conhecido como o Bumper Boat, mas teve também brinquedos mais radicais. Medo? Essas crianças não têm. Alguém aqui tem medo de altura? Não. 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 Natan, você acha que aqui tem quantos metros aqui de altura? Uns 150 metros. 150 metros? Uhum. Você acha que aqui dá qual andar de prédio? Uns 27 dá. 27 andares? E você? Você tem medo de altura? Não. Você gosta? Olha lá para baixo, então. É legal? E cada um com o seu gosto. Você está gostando do parque? Sim. Qual é o brinquedo que vocês mais gostam aqui? Eu não sei, todos são legais. De menos carros, essas coisas. Eu gosto da... Sabe aquele que gira? Qual que é isso? Aquele depois da minha cola. Da sombrinha? Assim. Eu gosto dele. E você? Eu gosto mais da roda gigante. Da roda gigante? Um sorriso. Um sorriso? Você achou muito legal aqueles espelhos? Sim. O que eu gosto mais é do carrinho do bate-bate. Do carrinho de bate-bate? E aquele outro que eu vi que você está bem corajoso? Aquele que vai lá no altão e desce? Uhum. Eu estou querendo ele também. É? E Manu, qual foi o brinquedo que você mais gostou? Um... De parte. Então a gente está aqui para quê, gente? Para... Brincar, divertir. Brincar, divertir. Aproveitar o dia, que é o dia das... Dias. Tias. Tias. Legenda Adriana Zanotto